Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, nesse terceiro domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico geral e do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde trazendo sempre novidades sobre prevenção de doenças, falando das atividades importantes para a gente adoecer menos, atividade física, boa alimentação, rica em frutas, verduras, legumes, cereais, grãos e pobre em gordura, açúcares. Também no programa a gente sempre fala sobre a higiene pessoal, boa higiene para não adquirir doenças. E agora, principalmente, né? Lavar bem as mãos com água e sabão, água e sabonete, água e álcool, aliás, o álcool gel, por causa do coronavírus, que será mais um assunto para hoje. Hoje nós vamos estar com a médica infectologista, doutora Janiele Domingos e ela vai falar, vai responder nossas dúvidas sobre a pandemia do coronavírus, que causa a doença covid-19, a situação na nossa região, no nosso Ceará, no Brasil e no mundo. Doutora Janiele Domingos, médica infectologista, daqui a pouco no programa Dicas de Saúde, que pede a participação de vocês durante a semana, fazendo perguntas e pede a participação também na ajuda. Clube de Amigos, ajudar sempre sua FM Padre Cícero nesse momento difícil, né? Momento em que as pessoas estão recolhidas em casa, a maioria, mas que não devem esquecer de contribuir com a sua FM, Padre Cícero. Dicas de Saúde Com o coração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar tu me deste, Com o coração para sonhar, com o coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender, as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, isso que eu ponho no altar, toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é teu. Eis o que eu venho te dar, veja o que eu ponho no altar, toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é teu. Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz, de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração, possa me amadurecer, leve-me a compreender, as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, isso que eu ponho no altar, toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é teu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é teu. Eis o que eu venho te dar, isso que eu ponho no altar, toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é teu. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. O coronavírus aqui no Cariri não está em uma situação ainda crítica, e tomara que nunca fique nessa situação. Tem seis casos confirmados em Juazeiro do Norte, na verdade seriam onze, mas cinco já estão curados, e ainda onze casos suspeitos. Tem também na cidade do Crato, cinco casos confirmados, sendo que um já está curado. Tem em Barbalha dois casos confirmados. Em termos de mortalidade, ainda aquelas duas, aliás, nós só falamos de uma, né, domingo passado. Uma senhora de Farias Brito. Segunda morte, que foi antes do domingo passado, na cidade de Salitre. Então, pelo menos até a quarta-feira, tínhamos a notícia só desses dois falecimentos por coronavírus. No Ceará, a quantidade de pessoas com coronavírus é alta, em torno de quatro mil pessoas, quase trezentas mortes, a maioria em Fortaleza. No Brasil, temos mais de quarenta e cinco mil pessoas contaminadas. As mortes no Brasil, elas são mais de três mil mortes, principalmente em São Paulo, São Paulo quase mil e quinhentas mortes, Rio de Janeiro mais de quinhentas mortes, Pernambuco mais de, em torno de trezentas mortes, e no Ceará quase trezentas mortes. No mundo todo, o coronavírus, infelizmente, tristemente, já levou, já causou duzentas mil mortes. Então, devido a essa situação, a gente fica com receio, né, em todas as regiões, também a nossa, caririense. Então, mais uma vez, convidamos um especialista, uma especialista. A doutora Janiele Domingos Taveira, ela é formada pela UFC, Barbalha, tem a Faculdade de Medicina, Famed, que agora é o FCA, na época que ela se formou, era o UFC. Uma extensão da Faculdade de Medicina de Fortaleza. Tive a honra e satisfação de ser professor da doutora Janiele Domingos Taveira. E ela fez residência em infectologia pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Pernambuco. Ela é coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional do Cariri. Ela é professora, docente da Estácio FMJ, professora de doenças infecto-parasitárias. Então, eu agradeço à doutora Janiele Domingos por ter aceito o nosso convite para falar sobre o coronavírus. Aqui no Cariri, aqui no Ceará, no Brasil, no mundo, nos explicar tudo sobre essa pandemia que nos assusta naturalmente e nos põe medo. E ela vai nos explicar direitinho, né, para a gente entender o que é que está acontecendo. Por que esse vírus veio lá da China e pegou aqui o Brasil como pegou quase o mundo todo. Doutora Janiele Domingos, obrigado por estar aqui conosco para falar sobre esse coronavírus. Bom dia, meu caro, doutor Péricles. Bom dia, ouvintes da Rádio Padre Cícero. Eu sou doutora Janiele Domingos, eu sou médica infectologista. E hoje vim a pedido do nosso querido doutor Péricles fazer uns esclarecimentos a respeito da Covid-19, né. Doutora Janiele Domingos, infelizmente sabemos que não há ainda vacina. Estão fazendo os primeiros testes, né, mas nada de concreto. E também não há uma medicação que com certeza cura todas as pessoas. Tem um tratamento, como o tratamento de viroses, tem o tratamento para os casos mais graves, em hospital. Mas não tem assim uma cura por remédio, tem uma cura espontânea da maioria das pessoas. Como é uma doença sem vacina e sem remédio 100% eficaz, o mais importante é não pegar. Não pegar e se pegar, vamos dizer assim, não transmitir para os outros, para não ficar todo mundo doente ao mesmo tempo e lotar os hospitais que estão atendendo pessoas com coronavírus. Então, nossa grande arma contra esse vírus é ficar em casa. Todas as pessoas, principalmente grupo de riscos, por exemplo, os idosos, 60 anos ou mais, e também os doentes. Quem tem doença crônica, quem tem alguma doença importante, também não pode se expor. E todas as pessoas usando máscara, que é muito importante também. Mas ficar em casa significa não trabalhar. E o sustento da nossa família vem pelo suor do nosso trabalho, o pão de cada dia. O governo tenta ajudar, mas nem sempre essa ajuda chega a tempo. Muitos donos de lojas, de comércios, estão desesperados. Muita gente já não tem mais o alimento saudável do dia a dia. Então é aquela história, né? Se correr para a rua para trabalhar, o coronavírus pode pegar. E se ficar em casa para não pegar o coronavírus, aí não dá certo, porque quem vai trazer ajuda, o sustento da família. Como fazer, doutora Janiela, esse equilíbrio entre dois grandes problemas? Não pegar o vírus, não se expor, não expor as outras pessoas, mas também não ficar com o outro problema, que é a fome, que pode levar também a várias doenças, agravar as doenças pré-existentes ou chegar a outras doenças. Uma das grandes questões agora dessa pandemia aqui no Brasil é essa briga de braço do presidente com os médicos e os epidemiologistas do isolamento, isolamento social. O governo propõe, o presidente propõe um isolamento vertical, que já foi tentado nos Estados Unidos e não deu certo, né? Que é isolar os idosos e as pessoas com comorbidades. A gente vê que esse isolamento não faz o menor sentido, né? Porque você não tem como colocar essas pessoas dentro de uma caixa e voltar depois da epidemia. Aqui no Brasil, que é um país de terceiro mundo, normalmente a maioria das pessoas, os idosos, vivem em uma casa pequena e dividem com muita gente. Então, você liberar os jovens, a força de trabalho, para ir se contaminando na rua e voltar para casa e ter contato com esses idosos, você não está fazendo isolamento, né? Você está permitindo que essas pessoas sejam infectadas. Então, o isolamento vertical não existe, né? O isolamento tem que ser horizontal, sim, tá? Então, o isolamento tem que ser para todo mundo. E eu vou falar por que é importante esse isolamento, tá? Vamos tomar como exemplo. Agora, Juazeiro, vocês estão tranquilos, porque não tem muitos casos graves, né? Como já viu. E isso, até que ponto isso é real, eu não sei. Porque se a gente não testa as pessoas, a gente não sabe. Então, assim, Juazeiro hoje só está testando taxado, pessoas, os casos graves, né? A gente não tem noção de quantas pessoas com um quadro mais leve, mais tranquilo, são infectadas pelo coronavírus. Então, assim, a gente já não tem essa noção para poder fazer essa abertura do contato social. E outro ponto é que nós ainda realmente não tivemos um grande número de pessoas graves, porque os graves, eles são recebidos no sistema de saúde e a gente tem essa noção. Mas vamos pensar a nível de Fortaleza, tá? Fortaleza é a transmissão comunitária muito intensa. O serviço de saúde de Fortaleza, as UTIs, já estão saturadas, né? Tem muita gente em fila de UTI hoje em Fortaleza e lá está em afastamento social. Agora, imagine, e nem sei se Fortaleza chegou no pico da epidemia. Agora, imaginem quando acabar esse isolamento, começar o fluxo de transporte, né? pelo Estado, ou seja, vários ônibus diariamente em Juazeiro e Fortaleza, fora os outros voos que vêm para cá, de São Paulo. E essa epidemia realmente se alastrar em Juazeiro. Sendo bem sincera, nós não temos leitos de UTI suficiente para abarcar uma grande quantidade de pessoas graves. Simplesmente não tem. Então, se eu não cheguei nem no pico em Fortaleza, eu já estou num colapso no sistema de saúde, imagine se eu abrisse agora e chegar em Juazeiro. Então, assim, não é o momento de se falar em relaxamento da quarentena, né? Esse não é o momento. E em relação... As pessoas podem dizer Ah, é muito fácil, ela é médica, ela pode se isolar em casa, não precisar trabalhar, digamos, né? Levanta por esse lado. Isso é uma questão de política social. Assim, as pessoas têm que cobrar do governo, e o governo federal tem dinheiro para fazer essa assistência. Não resta dúvida. Você pensar em economia nesse momento é você não ter noção do que está acontecendo no mundo todo e em outras regiões do Brasil e você só se der conta do problema quando você estiver morrendo ou quando você perder um ente querido. Porque caso você não saiba, como fala a maioria das pessoas sem noção, quem morre não é só quem é velhinho, não, quem é doente, não. Existem pessoas jovens, sim. Pessoas jovens morrendo pela Covid-19. Então, meu conselho enquanto médica, enquanto visão de saúde pública, não é o momento de acabar com a carantina. A gente pode falar em controle, né? Quando a gente tem pelo menos 70% da população imunizada, né? Que não é o caso agora. E essas imunizações normalmente a gente faz com a vacinação, né? Só que a gente não tem uma vacina agora. A perspectiva de uma vacina demora. Eu acho que pelo menos em um ano não tem como essa vacina sair. Porque precisa de testes, precisam de várias fases para poder ser uma vacina ser eficaz. Eu simplesmente não posso inventar e jogar na população. Eu preciso que ela tenha eficácia. E podemos todos nos infectar sim, porque o vírus é altamente contagioso. O que a gente não pretende é que todo mundo seja contaminado de uma vez só. E eu não ter como fazer a assistência dessas pessoas, né? Que a gente pode se contaminar, não resta dúvida. Mas a questão é de como e em quanto tempo a gente vai ser contaminado por essa infecção. Doutora Janiele Domingos, as pessoas não deveriam sair de casa, mas muitos saem. Uns para trabalhar, trabalho essencial, ou a necessidade de trazer o sustento do dia, o de comer para a sua família. Outros para receber os benefícios dos governos. Outros para comprar alimentos, essencial, produtos de limpeza, tudo. Quem está saindo, sabe-se que deveria usar máscara. Isso realmente pode ajudar? É confiável? Quanto ao uso de máscaras, né? Vamos lá. Hoje o Ministério da Saúde orientou que todas as pessoas fossem às ruas de máscaras. E tem alguns estados que já estão tornando o uso obrigatório. Qual a grande questão do uso de máscara? O uso de máscara, ele vai proteger seu nariz e sua boca de ter contato com gotículas de saliva de outras pessoas, que é a forma mais contagiosa de você adquirir a doença. Só que isso não impede daquela regra de você se manter a mais de um metro de distância de uma pessoa. Porque você ainda tem a mucosa do olho para ser contaminada. E o que eu vejo na rua, no supermercado aqui em Jorazeiro, é que as pessoas acham que porque estão de máscara, estão protegidas. Então eu vejo máscara no pescoço, máscara só na boca, né? Ou então, pior ainda, eu vejo uma pessoa de máscara e pega na máscara e tira para falar, baixa a máscara para falar, depois bota no lugar, aí no supermercado, com essa mesma mão contaminada que ela pegou aquela máscara dela, cheia de saliva dela, que eu não sei se ela está contaminada, e pega nos produtos dos supermercados. Então assim, ela acha que ela está protegida, só que ela nem está protegida, porque ela está usando da maneira totalmente inadequada, e ela ainda está fazendo o favor, com a mão suja dela, de contaminar todos os produtos que estão ao redor. Então assim, não se confie nessa coisa de máscara. A coisa que mais, o maior veículo de contaminação do coronavírus são as mãos, não é o ar que você respira, tá? São gotículas de saliva da conversa, se você estiver muito próximo à pessoa, e são suas mãos tocando objetos que essa pessoa também contamina, com gotículas de saliva. Porque caso vocês não saibam, enquanto a gente fala, a gente espela gotículas de saliva. Então, não ache que o coronavírus está no ar que você respira, ele não vai estar nesse ar, tá gente? Procedimentos geradores de aerossóis, que a contaminação desse ar, ainda pode ser o espirro, e algumas coisas que a gente vai fazer a nível do hospital, mas na comunidade, o principal veículo de contaminação ainda são as mãos. É por isso que quando você chega em casa, você compra coisa no supermercado, tudo que você traz de lá, você tem que higienizar, todos os produtos mesmo, mesmo, tá? Chegou, pede passar álcool, aquele álcool a 46 mesmo, não precisa ser o 70 não. O álcool a 70 é importante também para o ambiente hospitalar, porque existem outras bactérias, mas aquele álcool a 46, ele também, ele mata o coronavírus. Então, limpa, as coisas que dá para ser lavada com água e detergente, lava, não custa nada, tá? Não se iluda não, e não adianta você vir da rua, você tá lá no aglomerado, né? Da casa lotérica, aquele monte de gente, aí você vem com a roupa do jeito que você veio, lá da rua, chega em casa, se deita, não toma um banho, você não tá fazendo nada. Porque se você se encostar com o braço naquelas bancadas que alguém chegou lá e espirrou ou alguém falou sentado em máscara, você vai levar o coronazinho no seu braço para casa. Então, assim, enquanto muita gente tá preocupada com a máscara, o grande veículo vai ser contato mesmo com superfícies contaminadas que você toca e diz que chega e leva para casa, né? É igual apertar o elevador com o cotovelo. É melhor você apertar o elevador com sua mãozinha, por quê? Porque quando você terminar e tocar lá com a mão, você vai limpar ela com álcool ou você vai lavar. Mas você pode não lembrar de lavar o cotovelo, é que você leva lá o bicho para casa no seu cotovelo. Então, assim, o coronavírus, ele não penetra na pele, não é? Mas você pode colocar ele no olho, na boca, no nariz com sua mão contaminada. Então, usar a máscara para sair, sim, tudo bem. Mas não esquecer de manter um metro de distância das pessoas e muito menos de modo algum de higienizar as mãos. E outra questão é o tempo de troca dessas máscaras, tá, gente? Uma máscara dessa de pano de tecido, ela só vai ter a durabilidade de se manter viável por duas horas. Porque ela vai se umidificando e ali você vai gerando um ambiente propício para vírus e bactérias também. Então, se você vai sair de casa, vai passar o dia todo, você tem que levar várias máscaras. E quanto à limpeza dessas máscaras, é lavar com água e sabão mesmo. Não tem essa recomendação de estar colocando 30 minutos na água sanitária, não é necessário. porque ele morre facilmente com sabão. Tá, então, vou ficar muito tempo na rua, vou precisar de máscara, tem que ter mais de uma. Dicas de saúde. Dicas de saúde na FM Padre Cícero que educa e evangeliza. Terceiro domingo de Páscoa. Páscoa é passagem. Você, ouvinte, já recebeu a sua passagem? Não? Você ainda não recebeu a passagem de Páscoa? Não se preocupe. Não se preocupem. As passagens nunca acabam. E é de graça. Quem conquistou a passagem sua, minha, de todos nós? O Cristo Redentor. Ele conquistou a nossa passagem para a vida plena, para a vida da reconciliação e para a vida eterna também. É, temos fé nisso. Pois bem, meu irmão, minha irmã, hoje o assunto é coronavírus. Mais uma vez, com a nossa convidada, doutora Janiele Domingos Taveira. Ela que é médica, infectologista, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional do Cariri, professora da disciplina Infecto-Parasitárias, Doenças Infecto-Parasitárias da Estácio FMJ, e aceitou nosso convite para falar do coronavírus. Doutora Janiele Domingos, quais os sintomas dessa doença COVID-19 causada pelo coronavírus? E quando uma pessoa que está gripada com alguns sintomas deve procurar a emergência médica? Quando eu vou procurar o serviço de assistência que está lá, né? Os sintomas da COVID-19, eles variam muito, mas a maioria das pessoas, 88% das pessoas, normalmente vão ter febre. Febre, pode ter tosse seca, dificilmente você vai ter uma tosse produtiva com catarro, mas pode ter. Mialgia, uma xenia intensa, tem pessoas que perdem olfato e paladar, né? Mas aí, nem todo mundo vai sentir esses sintomas iguais, tá? Vão variar, tem gente que vai ter só febre, dor de garganta, tem gente que vai ter só a falta de paladar e a falta de olfato. Mas quando eu vou procurar o hospital, tá? Pessoas idosas, que já tem outras comorbidades, um diabético, um hipertensa, um cardiopata, uma doença pulmonar crônica, esses pacientes com febre, eu acho que já merecem uma avaliação hospitalar, tá? Se avaliar por médico, ou seja na UPA, ou seja no hospital, o que quer que seja. Já os adultos jovens, é importante eles procurarem esse atendimento com febre persistente que não tá passando, né? Você toma antipirético e a febre se mantém e você tem um aumento de frequência respiratória, né? Você não tem essa percepção que está cansado, mas você tá com uma frequência acima de 23 movimentos em um minuto, né? Porque isso já, o normal é entre 16 e 20, então se você já tem uma frequência aumentada, é importante que você vá pra essa avaliação pra que seja aferido sua saturação, porque a Covid-19 ela é uma hipóxia silenciosa, né? Às vezes você não tem a percepção de que não está oxigenando muito bem. Então, sentir o desconforto respiratório, aumentou essa frequência, o ideal é que você procure um atendimento com o sim. Doutora Janiele Domingos, falando sobre toda a importância do distanciamento social, que é a única arma que a gente tem para não adoecer todos ao mesmo tempo e não ter hospital que dê de conta, né? De atender tanta gente e também não pegar. É possível diminuir, não pegar a virose quando a pessoa não se expõe muito. Mas, doutora Janiele, a Organização Mundial de Saúde ela agora fala de um isolamento social menos rígidos. Os países em desenvolvimento como o nosso, que tem a grande preocupação da fome, principalmente os mais carentes, as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm trabalho fixo, que não é assalariado sequer, as pessoas que não têm contrato, que não têm carteira assinada, que o ganha-pão é ir na rua vender alguma coisa e com aquela vendinha consegue trazer algum alimento para casa, para a esposa, para os filhos e às vezes até a mãe, né? que consegue vender que consegue vender alguma coisa. Então, sensibilizada com isso nos países em desenvolvimento como a América Latina, a África, a Organização Mundial de Saúde fala dessa flexibilização da quarentena. Mas aí vem o medo, né? Essa flexibilização, mandar o povo sair quando realmente precisa. poderá aumentar os casos novos de coronavírus e aumentar o que é mais doloroso, aumentar a mortalidade? Essa recomendação da ONU em País em Desenvolvimento, eu acho que é muito aquele posicionamento meio político da ONU, entendeu? Porque o Brasil entrou nessa celeuma aí, governo, cientistas, de quem trabalha e quem não trabalha, mas eu acho que o Brasil tem como manter essa política social sim por um tempo, a União tem como fazer isso, eu não digo a nível do Estado, porque realmente o Estado não vai ter esse dinheiro todo, mas a União tem e tem como sim preservar a vida dessas pessoas com o programa social, tem que soltar dinheiro sim para as pessoas, eu não acho que o momento agora é permitir que um grande número de pessoas pobres se exponham e morram, não é? Ah, mas é o mínimo, sim, é o mínimo de pessoas que morrem, mas você quer que seu filho jovem morra, como a gente sabe que tem muitos casos, né? De repente, o arrimo de família, a principal renda daquela casa é o idoso com os trapos entre, aquele idoso vai morrer e vocês vão ficar na mão, então eu acho que o mais importante agora é a saúde das pessoas, não é o Estado, a União está poupando dinheiro não. Olha, essa questão do isolamento, de pedir para as pessoas a trabalharem, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, flexibilizou para os países em desenvolvimento, eu acho que é uma questão política, sabe? Eu não acho que é pensando no bem-estar social, não. O Brasil é um país que tem como marcar sim com essas questões sociais agora, nesse momento, não falar a nível de Estado, porque realmente se os Estados forem bancar isso vão quebrar, mas a União tem condição, tem esse dinheiro para fazer isso e o Brasil, como sempre, quem paga a conta é o pobre, né? Eu acho que não é o momento de abrir, a gente vai expor as pessoas com menos condição financeira a se contaminarem mesmo por várias questões, porque vivem aglomerados, porque não tem saneamento básico, porque às vezes não tem nem disponibilidade de água, né? Então, elas é quem vão morrer e, como sempre, quem está pedindo para as pessoas voltarem para a rua são os CNPJs, não são os CPFs, né? O CNPJ está dentro do seu carro com o funcionário pedindo para as pessoas voltarem para a rua, mas esse não é o momento e o governo, a União, tem como marcar com esse benefício social, sim. Como sempre, a política do Brasil, eu acho que todo mundo capitalista, né? é voltada para os donos da economia em detrimento da população, né? Mas eu acho que agora, nesse momento, a gente deveria pensar mais no bem comum, né? E o governo tem como fazer isso. Doutora Janiele Domingos, com o distanciamento social, que é realmente o que temos que fazer para não ter tantas mortes, por outro lado, a infecção, ela fica mais prolongada, vai mais longe porque as pessoas não vão pegar ao mesmo tempo, ainda bem, mas ela demora mais a acabar. na sua visão de especialista infectologista, essa pandemia do coronavírus aqui no Brasil vai até quando? Até que mês ela pode ir, doutora Janiele? Olha, na minha visão como médica, como infectologista, eu não consigo prever o Brasil muito à frente, tá? Eu acho que essa epidemia a gente vai vendo dia a dia. E se a gente for olhar agora, além de não saber o real número de casos que a gente tem, porque o Brasil quase não está testando a população, a gente não tem teste para para testar a população, então a gente perde muito esse feeling de prever. Mas, lhe digo agora com certeza que ainda não é o pico. E eu acho que pelo menos em dois meses a gente não consegue ter essa resolução. Pode ser que nesses dois meses para frente falem em flexibilização da quarentena e tudo, mas assim, agora nesse momento não. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som, conduzindo esse programa, entrevistando a doutora Janiele Domingos Taveira, que é médica infectologista e veio nos falar sobre o novo coronavírus, essa doença que tanto assusta, né, e que nos faz ter cuidado, ficar em casa, não se expou, usar máscara, lavar bem as mãos, não deixar o sapato dentro de casa, em todo canto, quando chegar da rua, não ficar próximo das pessoas, nem dos nossos parentes, para não haver a transmissão dessa doença, que é muito perigosa. doutora Janiele Domingos, depois que passar, nem que demore, nem que vá até agosto, setembro, outubro, mas quando acabar essa epidemia, ela pode voltar, quem já teve, pode pegar novamente, mesmo se aparentemente estiver bem, como se fosse curado, e ano que vem, ela vai voltar, como é a história natural dessa doença? Eu acho que as pessoas já ouviram falar na questão de reinfecção, tá? Não tem nada certo sobre isso, não é? Ficam falando alguns casos na China, mas depois dizem que é porque foi avaliado no momento que a pessoa ainda não tinha se curado, bom, enfim, o que a gente sabe no contexto de gripe em geral? Gripe em geral, quando vem uma epidemia, tem uma cepa do vírus, então você se infecta com aquela cepa e não vai gripar outras vezes naquele período, né? Por isso que a vacina é anual, porque quando for no próximo ano, numa nova epidemia, a cepa às vezes modifica, modifica geneticamente e a gente faz um novo surto. Agora, em relação ao coronavírus, está muito cedo para a gente falar já numa mudança de cepa, não dá para falar nisso agora e a gente não tem nada registrado, nada certo que isso esteja acontecendo, então aqui a gente não dá para falar sobre isso agora e no geral, no padrão de gripe em geral, isso não teria sentido, né? Mas como nós não temos nada certo, por enquanto, não, não existe essa refacção. Dicas de saúde Dicas de saúde com a doutora Janiele Domingos falando sobre o coronavírus. Doutora Janiele Domingos, e sobre vacina, remédio, alguma novidade, alguma coisa concreta. Os medicamentos que estão sendo testados, houve a fase de se acreditar muito no hidroxicloroquina, mas a gente sabe pelos estudos feitos que eles não resolvem na maioria das pessoas, mas existe quase 200 substâncias sendo testadas, se tem alguma que já está dando resultado positivo e vacina vai demorar ainda, eu ouvi dizer que já... Quanto à terapia medicamentosa, a gente não tem nada ainda, né? Todo mundo está ouvindo essa guerra, o grupo procloroquina e o grupo não cloroquina. A questão não é ser a favor contra a hidroxicloroquina, a questão é ver eficácia. Um grupo francês com um N pequeno de pacientes, um número pequeno de pacientes caiu por terra, que era o que apoiava esse uso de hidroxicloroquina com azitromicina, um estudo cheio de vieses, ou seja, cheio de erros e realmente não foi levado mais em consideração. O outro que tem é um chinês, que é um número de pessoas maiores, que ele comprovava que não tinha eficácia nenhuma para o uso de hidroxicloroquina e azitromicina. Então, realmente a gente não tem eficácia, né? Estamos aguardando. Já me perguntaram, ah, e a Anitta? Também não, gente. A gente não tem nada comprovado com os de Anitta, por isso que foi colocado receita, porque começou aquela corrida às farmácias, né? E outras medicações, algumas usadas no tratamento do HIV, não teve comprovação, não teve melhora clínica de paciente. E, assim, em vitro, estudos em vitro. No laboratório, a gente tem muita coisa, mas é totalmente diferente você tornar a medicação eficaz no corpo, no ser humano, não é? É muita coisa dentro do corpo humano, não é um experimento de laboratório controlado. Então, até agora, a gente não tem nada, nenhuma medicação com eficácia comprovada. Coronavírus, doutora Janiele, que, apesar de ser uma coisa nova e a gente não sabe tudo sobre a história natural dessa doença, Covid-19, há aquele receio, aquele medo que ela fique sazonal, vindo todo ano. Há também o receio, vamos dizer, 60, 70% da população pega o vírus e provavelmente vão ficar imunes. Será que não volta? E a outra questão, os que não pegaram, será que pode pegar? Quanto à recirculação do vírus, ele ficar com os surtos de gripe anual, a gente também não dá para falar nesse agora, porque os outros dois surtos dos outros dois coronavírus, que eram mais graves, por isso que não se espalharam tanto, né? que é o Meryl Skov e o SARS-CoV. Eles ficaram pontuais, né? Naquele ano, nas epidemias, então assim, não dá para a gente saber se o coronavírus da Covid-19 vai fazer esse padrão da influência, né? Que é anual. Doutora Janiele Domingos, a gente assiste às vezes filmes, documentários, asiáticos, e vê que a população daquele continente, Japão, China, Coreia, eles, de vez em quando tem filme eles usando máscaras, parece que eles têm uma cultura de usar máscaras devido a outras epidemias. A gente aqui não tem muito essa cultura, né, brasileira, de usar máscaras nas ruas. Como mudar, hein? Isso. Olha, quanto a essa cultura dos pais asiáticos de usarem máscaras, né? Quem melhor tem essa cultura da forma mais adequada, se não me engano, é o Japão. Eu acho que o Brasil isso não vai funcionar não, porque a gente precisa muito de uma população com uma educação melhor, sabe? Não tão precária. porque, como eu falei, aqui eu só vejo o uso inadequado dessas máscaras. Infelizmente, eu saio na rua, né, eu ainda não uso máscara, eu prefiro me manter distante das pessoas. Eu fico observando. Então, assim, é tão errado, é tão errado que esse uso de máscara no Brasil é errado, a gente vai contribuir muito mais para a contaminação do que para prevenir, sabe? Eu não acredito nisso, não. As pessoas aqui não conseguem fazer nem a etiqueta respiratória, que é espirrar no cotovelo ou dentro da camisa. Não fazem nem isso. Eu canso de estar em... Eu já vi, eu deixei de começar self-service há um bom tempo, porque... Eu não sei se é porque eu observo, mas eu já vi gente espirrar muito próximo, né? Eu vejo gente saindo do banheiro, já vi gente saindo do banheiro em determinado restaurante e indo para o self-service sem lavar a mão. A pessoa passou por mim e não lavou a mão na pia. Então, assim, eu acho que precisa se educar. E eu não estou falando de educação de classe A e classe C. Todas as classes, o brasileiro não tem muita etiqueta para as coisas. Então, fica complicado dessas pessoas adotarem esse sistema de máscara que existe em alguns países asiáticos, né? Eu não acredito que seja eficaz para a gente, não. E falar, sim, que nos países asiáticos, como a China, eles usam muito mais por conta de poluição do ar, né? Não é tanto no contexto para evitar doenças, não é mais poluição do ar. Agora, eles adotaram nesse sentido do coronavírus que a gente está na pandemia. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza tema, mais uma vez, coronavírus. Essa pandemia que mudou o mundo, parou o mundo e a gente sempre tem receio. Nossa região que não tem muitos casos, mas pode acontecer e a gente não quer, não espera isso. Já houve registrado duas mortes, uma em Farias Brito, uma senhora, e a outra em Salitre. Aqui na região do Cariri tem em torno de uma dúzia ou mais de pessoas confirmadas, até mais que isso, é que às vezes a gente vai falar região caririense e fala muito do Crajubá, Juazeiro, Crato, Barbália. mas colocando todas as cidades do Cariri mais de 80, 100 casos confirmados por aí. E a gente sabe que para cada caso pode acontecer mais 3, 4, 5 casos. Doutora Janiele Domingos, qual a sua análise sobre a situação do nosso Cariri? Os casos que já houve e o que pode acontecer no futuro? Enquanto a região do Cariri, a gente não tem muita noção na verdade dessa infecção porque a gente não está testando, está faltando teste, falta no Brasil todo e a gente não sabe. Eu também tenho uma visão um pouco viciosa porque a minha visão é muito dos pacientes graves que vão para o hospital, que é onde de fato eu trabalho. E a maioria dos pacientes que está vindo com suspeita, a gente está conseguindo ainda excluir, a maioria sim. E alguns estão vindo, alguns não têm melhora, outros falecem, outros ainda permanecem internados. E esse momento está bastante confortável ainda graças ao isolamento social. Quando houver esse relaxamento, aí sim a gente vai começar a ter acho que o pico no Cariri, mas agora não está não. Eu quero agradecer a doutora Janiele Domingos Taveira, médica infectologista, professora universitária e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional do Cariri, por ter gentilmente atendido o nosso convite para falar sobre essa pandemia do coronavírus. Obrigado doutora Janiele Domingos por todas suas informações sobre sua ênfase quanto ao cuidado que devemos ter, que devemos ter de não se expor de não ficar circulando entre as pessoas próximo tudo que você falou deve ser bem refletido por todos que estão ouvindo nesse momento a FM Padre Cícero. Suas considerações finais doutora Janiele aos ouvintes da FM Padre Cícero. É só meu último recado, tá gente? Não se confia que o coronavírus é uma doença que veio para matar idosos e pessoas com doenças doenças crônicas não se ilude ele pode acometer pessoas jovens pessoas saudáveis pessoas atléticas né independente de classe social de profissão independente de qualquer coisa é uma doença que quando complica é dramático tá é muito triste o evoluir a evolução desse paciente a morte é rápida não é não tem muito o que a gente fazer e os dois recados que eu tenho para dar é na verdade três né a máscara não lhe protege completamente gente lavem as mãos por favor e fica em casa a saída se for realmente necessária mas nesse momento fica em casa não brinca não coronavírus e a covid-19 são reais e está aí fortaleza que não não me deixa mentir e assim e se Nova York está do jeito que está imaginem se esse negócio chegar em Juazeiro ok no Cariri né então nesse momento é ficar em casa mesmo é isso mesmo doutora Janiele Domingos devemos ter muito cuidado levar a sério essa pandemia de coronavírus não se arriscar só sair se é necessário demais né sabendo que você está sofrendo o risco de ser contagiado principalmente os idosos os doentes não devem sair de casa e a consciência dos que estão saindo quando chegar em casa não fique próximo dos seus parentes tome um banho lave o cabelo lave bem as mãos com água sabão saboneta álcool gel e não fique falando próximo das pessoas nem na rua nem em casa mais uma vez obrigado doutora Janiele Domingo infectologista por todas as informações para os ouvintes da nossa FM Padre Cícero grande abraço voltamos a apresentar dicas de saúde dicas de saúde na sua FM Padre Cícero que é do que evangeliza eu sou Péricles Vasconcelos e juntamente com o Paulo Sérgio operador de som estamos conduzindo mais um programa dicas de saúde terceiro domingo de Páscoa as drogas que mais levam a morte são o álcool em excesso e o fumo pensem nisso vida sim drogas não é importante a alegria é importante estar de bem com a vida sempre pois a alegria e o riso são próprios do ser humano e melhor a imunidade tempos de coronavírus temos que estar bem pra cima bem alegre para a imunidade ficar em dias qualidade de vida é poder ajudar quem precisa é poder dar a mão não a mão agora pelo coronavírus mas dar a mão no sentido de ajudar quem passa por necessidade ajudar alguém faz com que a gente se sinta bem isso é muito importante se sentir bem ajudando ao próximo a atividade religiosa seja presencial na missa que hoje não é possível mas a atividade religiosa da oração individual oração familiar é fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida menos problemas menos raiva menos desavença menos desamor o desamor provoca doenças psicológicas e até físicas a medicina é a arte de prevenir de curar quando possível e sempre de confortar diminuir o sofrimento dos que estão doentes pois é programa de quest de saúde nesse terceiro domingo de páscoa daqui a pouco você vai ouvir na sua FM Padre Cícero a missa do domingo transmitida pela FM Padre Cícero nós tivemos a presença da doutora Janiele Domingos Taveira médica infectologista professora da estácia FMJ que falou sobre a importância do cuidado para a gente não se expor para não pegar o coronavírus então essas informações foram bem importantes e quem perdeu a entrevista ou seja está ligando a rádio agora perdeu o início do programa poderá acessar ouvir pois o nosso amigo compadre Tony Santos tem o seu site Clube Sintonia blog do Tony Santos Clube Sintonia em que ele tem o link com o Dicas de Saúde que ele grava e disponibiliza em podcast o Tony Santos disponibiliza em podcast do Clube Sintonia esse programa e outros programas de domingos passados também o podcast do YouTube da Gastroclínica Vasconcelos Lá a gente coloca também os programas as entrevistas que são feitas aqui no Dicas de Saúde então você entra no YouTube e procura os podcasts principalmente colocando podcast da Gastroclínica Vasconcelos para que você possa ouvir quem já ouviu e quer ouvir de novo ou que se você não ouviu ou quer passar para outra pessoa ouvir essa entrevista hoje foi com a doutora Janiele Domingos infectologista todos os domingos a gente tenta levar um assunto importante e no momento mais importante é o coronavírus vamos falar sobre os grupos de riscos o que fazer por exemplo diabetes o diabético ele está em criança e da em adulto principalmente o que o diabético deve fazer já que ele é grupo de risco para coronavírus deve manter a glicemia bem controlada sua glicemia bem controlada tomando os remédios alguns tomam insulina outros não só remédios orais tudo bem pode continuar tomando se sua insulina aliás se sua glicemia está muito alta você deve procurar o seu médico a sua médica endocrinologista para o melhor controle da glicemia cuidado na alimentação rica em coisas doces que piora a glicemia e não suspenda remédios por conta própria não diminua não suspenda os comprimidos e a insulina se você toma pessoas que têm pressão alta também devem verificar para saber se a pressão está em níveis considerados normais 12 por 8 11 por 7 por aí né se ela estiver muito alta e você está tomando direito em um remédio diminua o sal e procura o seu médico cardiologista ou endocrinologista para dizer que a pressão está descontrolada se você tem insuficiência cardíaca e está sentindo falta de ar está inchando as pernas procure o seu cardiologista o que eu quero dizer para vocês é que os médicos estão atendendo e não tenham medo de ir porque os consultórios médicos estão bem vazios poucos atendimentos porque o pessoal realmente está com esse receio esse medo e deve ter mesmo então os consultórios estão vazios você vai lá no seu cardiologista no seu endocrinologista no seu clínico para controlar a pressão controlar o açúcar controlar o edema o inchaço você que tem problemas respiratórios e está com falta de ar procure seu médico de pulmão pneumologista você que está acima do peso procure o seu médico endocrinologista você que tem doença renal e está com alguma dúvida porque está tendo febre está tendo tosse procure o nefrologista você que tem doença no fígado e acha que está inchado acha que o olho está amarelo que a urina está amarela então procure o seu médico de fígado que é o gastroenterologista é patologista não beba não beba bebida alcoólica quem é doente do fígado você que tem alguma doença autoimune não pare os remédios de forma alguma aliás nem aumenta muito o contágio por coronavírus porque tem doença autoimune graças a Deus e os idosos se sentirem algum problema procure o geriatra procure o clínico ok não deixem as doenças tomarem de conta procure os médicos seus médicos para controlar o que está sentindo não deixe de fazer uma consulta só pelo medo do coronavírus se você está tendo uma dor no peito procure o médico dor no peito não é brincadeira não é muito grave então procure o médico para resolver esse problema não pensem que os consultórios médicos estão lotados que não estão mesmo esse medo da pandemia faz com que as consultas sejam bem calmas hora marcada é pouquíssima gente está procurando assistência médica o que é um perigo porque as outras doenças estão aí matando os que está matando as outras doenças também teve um paciente que teve um AVC e demorou o atendimento e ele terminou indo ao óbito não foi aqui a gente viu na televisão mas aqui está acontecendo também o pessoal que ia frequentemente no hospital regional ia frequentemente no hospital do coração em Barbalha no São Vicente está diminuindo parando de ir com medo e as doenças aí tomando de conta e causando os mesmos problemas de sempre casos de infarto casos de AVC trombose derrame casos de pneumonia pneumonias diarreias com desidratação quando a pessoa estiver mal não fique em casa não falta de ar então nem se fala né pneumonias também a gente tem que esclarecer que nem toda febre nem toda coriza espirro falta de ar é o coronavírus não nós estamos em épocas de muitas viroses tempo chuvoso muitas viroses a influenza H1N1 e a A estão aí também atingindo o pessoal é o a dengue a dengue está com bastante frequentes casos na região do Cariri em todo canto e nem toda febre é coronavírus dá também na dengue febre na H1N1 gripes dá febre dor de cabeça dificilmente dá na coronavírus pode dar também dá mais na dengue dá mais na influenza H1N1 cansaço pode dar no coronavírus dá mais na dengue e mais também na H1N1 aquelas manchas vermelhas pelo corpo é mais na dengue não costuma dar no coronavírus não dor de garganta pode até dar no coronavírus mas pode dar também na influenza H1N1 na A a tosse que é um sintoma comum do coronavírus também é um sintoma comum da influenza H1N1 as dores no corpo não costuma dar muito não no coronavírus dá mais na dengue dá mais na H1N1 e a falta de A que às vezes ocorre no coronavírus e a pessoa deve ir urgente para o hospital porque a falta de A é um indício de que já está com uma pneumonia que pode ser grave essa sim é raro a pessoa com dengue ter falta de fôlego falta de A e a pessoa com influenza gripe H1N1 A B também não costuma ter muita falta de A não falta de A tem possibilidade sim se a pessoa não for asmática não tiver refluxo não tiver doença pulmonar obstrutiva crônica porque fumou ou porque fuma se não tiver nenhuma causa que justifique a falta de A pode ser coronavírus e aí sim deve ir para o hospital porque no hospital até o próprio hospital regional está bem vazio não está cheio de gente não está mesmo você pode ir se estiver doente estiver grave achando que está com alguma coisa grave você se desloca até o hospital porque se for alguma coisa grave já trata já vai começando já vai iniciando o tratamento fundamental programa Dicas de Saúde chegando ao seu final nesse 26 de abril terceiro domingo de Páscoa Páscoa da Ressurreição Páscoa da Vida plena com Jesus o Ressuscitado desejamos a todos vocês um domingo dia do Senhor de paz de bênçãos e uma semana também de paz que tenhamos a proteção divina para não adoecermos e se adoecermos nos recuperarmos quero desejar não só eu mas também o meu amigo Paulo Sérgio desejamos a todos muita fé muita esperança e principalmente muito amor muito amor ao próximo que é o que precisamos se Deus permitir próximo domingo estaremos aqui novamente com mais um Dicas de Saúde e a vida continua apesar de todos os perigos estamos vivendo e vamos continuar fiquem daqui a pouquinho com a missa transmitida pela FM Padre Cícero um abraço para todos